Bem-vindo ao canal Luz da Esfera. Ao contrário do que muitos pensam, Buda não é um nome para apenas uma pessoa. Esse termo significa alguém que está acordado, e é por isso que ele continua sendo transferido a diferentes mestres budistas, ou pessoas que alcançaram a realização espiritual no budismo há milhares de anos. O Buda sempre nos inspira com suas palavras e pensamentos. Sua sabedoria é grande, mas ao mesmo tempo humilde, porque compartilha com todos segredos preciosos para uma vida mais significativa e feliz. Hoje trouxemos um teste muito poderoso, e ele está carregado de energias positivas e mensagem de poder. Para receber um pouco dessa sabedoria, você deve escolher um dos quatro Budas mostrados na imagem. Na realidade, é o Buda que escolherá você. Aquele que mais o agradar com um olhar e expressão será o que carrega a mensagem do que você precisa. Está pronto para encontrar o seu Buda e receber sua mensagem? Pode olhar a imagem. Se o Buda que te escolheu foi o Buda número um, você é uma pessoa pé no chão, sempre calma, reflexiva e responsável em todas as áreas. Consegue trilhar um caminho muito positivo e cheio de conquistas. No entanto, de alguns tempos para cá, vem se sentindo sozinho, porque não consegue encontrar muitas pessoas com os mesmos princípios e dispostas a criar um vínculo com você. Não fique triste, porque em breve chegará em seu caminho um verdadeiro companheiro, que pode ser amoroso ou não. Essa pessoa trará novos ares para sua vida e o fará sentir-se compreendido pela primeira vez em um longo tempo. Por meio dela, você conhecerá mais pessoas como você e poderá começar a construir o próprio círculo social positivo. Não desanime, porque tudo está prestes a mudar. Se o Buda que te escolheu foi o Buda número dois, você é uma pessoa com orgulho muito forte, já passou por situações difíceis com outras pessoas e hoje não aceita pedir ajuda para ninguém. Prefere tudo por conta própria, no entanto, acaba por conservar muitos objetivos inacabados. Muitas vezes, porque é impossível realizar tudo sozinho. Você precisa recuperar sua humildade e entender que se fechar para o mundo não é solução para nada. Assim como existem pessoas negativas, existem também pessoas de bom coração e dispostas a serem suas companheiras. Abandone os pensamentos limitantes e entenda que, quanto mais aberto estiver para a vida, para as outras pessoas, mais coisas boas chegarão até você. Se o Buda que te escolheu foi o Buda número três, você é um verdadeiro altruísta. É aquele que sempre está pensando nos outros e não em si mesmo. E aqueles ao seu redor sabem disso. Por isso, procuram ajuda sempre que necessário. A capacidade de poder fazer os outros felizes é algo que o faz sentir muito orgulhoso e gratidão. Mas é necessário tomar cuidado. Não permita que as pessoas se aproveitem do seu bom coração ou tente manipular você para obter o próprio ganho. Seu espírito é muito bondoso e gentil. E você merece companhias sinceras e puras. Você já sacrifica muitas coisas pelo bem alheio. Não sacrifique sua saúde emocional nem sua felicidade. Aprenda a se colocar em primeiro lugar, sempre que necessário, e preserve-se. Você vale ouro. Se o Buda que escolheu foi o Buda número quatro, você é uma pessoa de tantos talentos. Desde muito cedo, se envolve nas mais diversas atividades e sempre consegue um bom resultado. Isso é ótimo para você, mas infelizmente, muitas pessoas sentem inveja. E você acabou sendo alvo de comentários que o fizeram pouco a pouco perder a confiança em si mesmo. Não permita mais viver dessa maneira. Se permita para reconhecer e aproveitar o seu potencial. Acredite mais em si mesmo e comece a lutar pelas coisas que deseja. Isso tudo que você precisa fazer para começar a realizar seus sonhos e construir a vida que merece. Pense positivo. Ame a si mesmo e reconheça os seus dons. Você tem todo o poder que precisa dentro de você. Apenas permita-se. Essas são as mensagens dos Budas. O que você achou da sua? Comente abaixo e compartilhe-as com seus amigos. Comente abaixo e compartilhe-as com seus amigos. Comente abaixo e compartilhe-as com seus amigos. Obrigado.